Música Nós vamos a um show esta noite Ah, que tipo de show? Vamos nos apresentar para os donos da casa Fatima Gu Vamos mostrar a família feliz que somos caso alguém suspeite de nós Para Fatima Gu Sabe um teatro Esses dois costumam levantar à tarde Mas eu não consigo Ontem à noite eu acordei e de repente eles estavam na sala Assistindo uma comédia e... Eles riram bastante Eles são muito felizes, graças a Deus Onde você fez seu serviço militar? Esparta na artilharia Bom, se começar a contar isso, nós não iremos embora Eu acho que ela está cansada de ouvir as histórias dele Vamos, Kerim Vai chamar o Murat Bom, já está na hora, né? O que aconteceu? Foi um infarto Aconteceu na empresa Quando a ambulância chegou, ele já tinha falecido Perdoa meus pêsames Muito obrigado, Kerim O mundo dos negócios perde Rifati e Asharan Ai, queimou, queimou Mas que coisa, menina Ela fica uma pessoa completamente diferente quando vê o Kerim Fica brava, fica nervosa Até me ataca Quero falar com você a sós amanhã Sobre o que vamos falar? Por favor, vai ser rápido Eu queria que conversassem mais Boa noite Boa noite Por favor, preciso te mostrar uma coisa Eu não quero nada de você Eu tenho uma procuração em seu nome Para se divorciar depois que eu for embora Essa é a minha passagem Eu vou na quinta-feira A procuração Como eu disse, ninguém precisa ficar sabendo agora Eu não queria ter entrado na sua vida desse jeito Ser o homem que você odeia está me matando Na verdade Pode ficar com você Estão ocupados? A gente pode entrar? É claro, entrem Olha só, Kerim Essa é a Enice Fatimagu Essa é a minha amiga Enice Enice, Fatimagu Muito prazer Igualmente Só estou dando uma volta com a Enice Ela ficou curiosa quando disse que a gente tinha uma casa perto do rio É claro Sentem aqui Eu vou sair com a Enice A gente vai dar uma volta Como vocês dois ainda não passearam juntos Por que vocês dois não vêm com a gente? Não Não podemos ir Eu fico com medo que alguém nos veja Minha tia não sabe que eu saí com o Emery É que ela geralmente não me deixa sair Seria mais seguro se vocês fossem E se alguém nos vir? Digo que estávamos passeando com amigos recém-casados dele Ela está sem tempo A gente não vai demorar muito Tá bom Obrigado Obrigada por fazer isso por mim Eu estou adorando Obrigada por assistir Pensei que não fosse te ver Eu te esperei Eu lamento muito você ter me conhecido assim Tem tantas coisas que eu repito na minha cabeça Mas não consigo falar nada pra você Desculpe Eu te perdoo Muito obrigado O número que você me deu O que tem? Descobriu de qual telefone público era? Não existe um telefone público Às vezes, isso pode mesmo acontecer Como você pode ver, tudo o que eu fiz Foi em vão Me desculpe se eu te decepcionei Não queria ir Você dá isso pra Fatima Gu? Mas só depois que eu for embora Tá bom Ele deixou isso pra você Eu quero uma coisa Uma coisa que minha força não é suficiente pra mudar Eu queria voltar no tempo De agora em diante Eu vou viver na esperança de que um dia você possa me perdoar Eu vou sonhar com o dia em que você conseguirá construir uma nova vida Com a esperança de que tudo irá dar certo Vou deixar esse dinheiro pra você Só pra que você possa viver do jeito que quiser Eu sei que esse dinheiro também vai te magoar Mas por favor, aceite Eu queria que não tivesse me odiado tanto Queria que tivesse acreditado em mim Fatima Gu Eu vou embora daqui com todos os meus desejos e arrependimentos E eu sempre viverei com eles Quem será? Ah, você não foi Eu não acredito Você não foi Eu não consegui ir Ah, meu querido Eu não consegui Ah, filho Pra onde eu olhava eu vi o rosto da Fatima Gu Eu acho que eu a amo Eu sabia Eu senti isso o tempo todo Eu entendia, mas não queria ter muita esperança E o que vai acontecer agora? Você não vai falar com a Fatima Gu? Eu não posso Porque a Fatima Gu me odeia E ela sempre vai me odiar Eu sei disso Você se lembra disso? É claro que eu lembro Você ficou correndo e gritando Minha boca está pegando fogo Minha boca está pegando fogo Também se lembra disso? Sabe aquela oficina de barcos que está para alugar? Que tal se a gente alugar e trabalhar lá? Vamos encontrar alguém que entenda de barcos É, vocês têm que começar por algum lugar, não é? Eu fiquei assustada de você não querer fazer nada Viu Fatima Gu? Aí, tivemos uma boa notícia de manhã Você é um mentiroso Eu ia embora Por que você não foi? Por que voltou? É que a Merin precisava de mim Que história é essa? Não pensou na Merin quando disse que ia embora? Eu... Quieto, não me fala nada Que jogo é esse? O que vai ganhar com isso? Isso não é um jogo Eu não tenho nenhuma má intenção Eu escrevi isso na carta Eu não li a sua carta Eu rotei e joguei no lixo Olha aqui, eu não quero saber de nada que você toca Tudo vindo de você é uma grande mentira Vai saber se essa procuração que me deu não é falsa Não, é verdadeira Ótimo, eu vou pedir o divórcio Se quiser se divorciar de mim, não precisa daquele papel Nós vamos lá resolver isso juntos É claro que é outra mentira Me fala como eu vou poder confiar em você agora, Kerin O que foi? Aquela manhã, perto do mar Ele falou pra você ir me buscar? Não Eu juro pela minha vida, não Eu não sabia que você estava lá Ele estava arrasado quando chegou em casa naquela noite Eu ficava falando sobre você e de repente ele me disse Eu não fiz isso Eu não fiz nada com você Você estava inconsciente e não se lembra Eu não fiz nada Aí eu achei que aqueles pilantras fizeram isso e colocaram a culpa no Kerin Ele ficou de boca fechada por algum motivo Pegue, é seu Eu mandei pegar Eu vou pedir para você ir para o amor Inclusive Eu vou pedir para quem eu morrer Então vai por um tempo